O que é a safra 2024-2025? Os produtores estão se preparando para dar início à safra 2024-2025. E a parte mais importante agora é a composição de custo, que tem aumentado muito, na contrapartida, o preço do produto, da soja, por exemplo, vem caindo. Eu converso agora com o Alex Oliveira Rosa, analista do Núcleo de Agricultura da FAMAT. Olá Alex, obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. E aí, como é que está essa composição de custo para o produtor? Bom dia a todos, tudo bem? Então, o custo hoje da soja, da recuperação do custo de produção da soja 2024-2025, o custo reduziu em 2% no estado do Mato Grosso. Em relação ao último levantamento. Isso, em relação ao último levantamento da safra 2023-2024. Mas mesmo assim, é um valor meio elevado. A quanto que está o... Olha, na safra 2023-2024, estava em R$ 7.200,00, o custo total de operações. E nesta safra agora de 2024-2025, feito o levantamento pelo IMEA, o custo total da operação está em R$ 7.100,00. Mesmo assim, é preocupante, porque o preço da soja vem despencando. Quer dizer, fica difícil de fechar essa conta, né? Exatamente. Igual o resultado que foi passado pelo boletim semanal do IMEA, né? Hoje, um ponto de equilíbrio para o produtor rural é em torno de 90... Ele vender a soja a R$ 95,00 por saco, né? Para conseguir estar pagando os seus custos e sobrando uma margem de lucro. E qual é o preço que está sendo praticado hoje aqui em algumas regiões, por exemplo? Olha, hoje a média está em torno de R$ 105,00, R$ 108,00, né? Está batendo na trave, então. Está batendo na trave. A preocupação maior agora é com o clima também. Como é que está a expectativa do clima? O efeito laninha está aí, mas é uma incógnita ainda, né? Exatamente, né? Muitos pesquisadores apontam aí que o clima dessa safra 2024-2025 é o clima da laninha, né? E assim, a gente espere que seja um ano de laninha bom. Mas também teve em alguns outros anos um clima de laninha, mas só que foi ruim para a safra, né? Do estado de Mato Grosso. E a gente espera que seja um perfeito clima aí para todos os produtores rurais. Está produzindo com excelência e qualidade. Na safra passada, Alex, os produtores enfrentaram um problema muito sério, que foi o percevejo, né? Barriga verde. Isso. Na soja. E como é que está agora a expectativa aí de manejo para a próxima safra? Exatamente, né? Na safra anteriores teve muita questão. Como teve na safra do soja, ali no ano de 2023, a questão daquelas intempéries climáticas, seca. E quando, posteriormente, na finaleira, ali na época do plantio de milho, começou a chuva. Pô, choveu muito bem na época da safra do milho e aí explodiu o boom do percevejo barriga verde, né? Onde que daí eles conseguiram se proliferar bem mais, né? Nas regiões da safra. E aí, os produtores tomaram esse cuidado e estão fazendo as aplicações corretas para poder diminuir a perca de produção que tem através desse percevejo barriga verde. Hoje vocês estão numa reunião aqui no Sindicato Rural do Sorriso. O que é que vocês estão abordando nessa reunião aí com os produtores? Então, hoje aqui na reunião aqui, estamos falando sobre o painel de custos de produção, né? Estamos parceiros do CPEA e da CNA, né? E o pessoal do IMEA também, que já está fazendo a projeção da safra 24-25. E nós, do CPEA e CNA e FAMATO, estamos verificando o custo certinho que ficou da safra 23-24 com os produtores. Pegando esses dados exatamente na ponta, juntamente com os produtores, com o Sindicato Rural também. E vocês estão rodando todas as regiões, todos os municípios, produtores? Sim, positivo. Começamos segunda-feira, ontem, em Campo Novo do Pareciso. Hoje aqui, na parte da manhã, em Sorriso. Na parte da tarde, em Sinop. Amanhã, vamos estar em deslocamento para Querência. E, posteriormente, vamos finalizar em Primavera do Leste. Ok, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço, pessoal. Até mais. Obrigado. De Sorriso, Mato Grosso, Waldir Pacheco.